A festa está começando a cobertura do Pequeiro, o grande Pequeiro, sempre a mesma cobertura do nosso governo. A festa está começando a cobertura do Pequeiro, o grande Pequeiro. A festa chegando ao Pequeiro, o grande Pequiro, sempre a mesma coisa do que a plantura do能o de Portugal. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 São de raiz, a galera é muito boa, na Praia do Futuro, para vizinhar a Corpoabit, a Praia Nova, a Praia do Futuro Nova. A barraca Sorriso do Sol é fácil você encontrar, é só você chegar lá na Praia do Futuro sorrindo, quer saber onde que está, o balanço, o balanço você vai encontrar lá na Sorriso do Sol e o telefone não dá para contato. Então, o 9997-8476 é o telefone de contato do balanço, você liga e a gente está lá para fazer deliberadamente samba de qualidade, samba de raiz, certo? É isso aí, aproveita aí, deixa eu mandar um abraço, uma lembrança para a família, Manoelinha, Marianinha, Moniquinha, show de bola, hein? A família toda, Zé Maria também, Clarice, Clarice também. Tá, aproveita e manda também, hein? A gente mesmo tá pra trás, né? Alberto! Vem lá pra cá, arruma plantinha aí. Descobre. Paulinha, diga lá, meu pai. Daninha, é só você, meu bebê. Show de bola, hein, Sérgio? Balanço! Com estilo! Show! Com estilo! Com estilo! É balanço, vai balanço agora já. Deixa eu começar só para não perder a raiz aqui, olha. Nosso patrocinador aqui é a Propostes, Flávio. Grande abraço para você, compadre, estamos juntos, hein? Flávio da Propostes. Propostes. Isso. Então o Flávio produz... Postes. Postes. Produz. Então quem tiver sem poste, pelo suporte de um poste bem caprichado... Bloquetes. Propostes. 3, 4, 6, 3, 4, 5, 80. Um poste certo que não se arrebenta. Beleza pura, Keké! Que olhe na compose? Do Brasile para o União. Clique! Maravilha. Do Brasile para o União. Jornal de Rosário para o União. Amém.